Falar em jogadores de futebol, você conhece o Museu do Futebol aqui em São Paulo? Conhece? Então, atenção, olha essa reportagem que nós preparamos pra você. A gente tá no Museu do Futebol, que fica aqui na Praça Charles Miller, no Paquembu, que é um museu que nasceu em 2008 e é um museu que conta sobre a história do Brasil por meio do futebol. É um museu super lúdico, super divertido, onde a gente aprende um pouquinho sobre a história, a política, as transformações sociais e comportamentais por meio do futebol. A gente tem aqui um programa de acessibilidade que se chama PANF, Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol. E dentro do PANF, a gente tem alguns programas, entre eles o deficiente e residente. A ideia do projeto é pensar com a pessoa com deficiência e não para a pessoa com deficiência. Então, em 2010, que foi o início do projeto, a primeira edição do projeto, nós convidamos uma pessoa com deficiência visual e uma pessoa com baixa visão. E elas ajudaram a gente a pensar jogos e atividades com relevo, elas avaliaram o braile que a gente tem na exposição, Elas ajudaram a gente a pensar na condução de uma pessoa cega dentro do museu, elas ajudaram a gente a pensar no museu mais acessível e mais convidativo para as pessoas que têm uma deficiência visual. Em 2011, a gente continuou o projeto trabalhando a deficiência intelectual. Então, nós convidamos, naquele momento, duas pessoas com deficiência intelectual, trabalhando o autismo e a síndrome de Asperger, e compreendendo como que uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela compreende o museu. Em 2013, nós trabalhamos a deficiência auditiva, também convidando duas pessoas surdas, para trabalhar o museu do ponto de vista da ótica de uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, e elas capacitaram a equipe em libras. Em 2014, a gente trabalhou a deficiência física, convidando um cadeirante e convidando uma residente que tem paralisia cerebral. E, de novo, esses dois residentes trabalharam conosco uma quebra de barreira dentro dessa deficiência específica. Em reconhecimento desse projeto tão transformador, nós recebemos dois prêmios em educação e museu, e agora, em 2017, nós retomamos o projeto, trabalhando a síndrome de Down, convidando a residente Estela Almeida, para também trabalhar, gente, o museu, pela ótica de uma pessoa que tem a síndrome de Down. Bom, a nossa relação com Estela, assim, no dia a dia do trabalho como educador, está sendo de bastante aprendizado, é um dia a dia de aprendizado constante, acho que a gente aprendendo com ela, ela aprendendo com a gente também um pouco, é o que acaba sendo bem legal, essa troca que a gente tem. Na última edição que teve do programa Deficiente Residente, do projeto Deficiente Residente, eu só participei do finalzinho, então, realmente, peguei a reta final e não a convivência no dia a dia com os residentes. Dessa vez, estou tendo a oportunidade de participar com ela, realmente, no dia a dia. Ela é bem tranquila, no geral, tudo que a gente propõe, ela sempre topa, assim, numa boa, coisas diferentes, desde oficinas artísticas que a gente fez, até nossos jogos, atividades, ela sempre está topando, sempre fala depois, se ela curtiu, se ela gostou, o que ela achou de interessante, a gente vai vendo, conhecendo um pouco mais o que ela gosta, o que ela não gosta de fazer também, mas ela é sempre muito tranquila, aberta, topa fazer basicamente qualquer coisa que a gente propõe, ela sempre está disposta. Bom, acho que faz parte, em primeiro lugar, do entendimento que a gente tem de inclusão e de acessibilidade aqui, a ideia da gente conviver todos juntos e não ter coisas separadas, quando a gente fala de inclusão. Então, ter, por exemplo, uma atividade que seja só para um público específico e outra atividade para outro público, e sim coisas que a gente possa fazer todos juntos, independente do perfil, da faixa etária, de qual público que seja. Então, a dica que fica aqui sobre acessibilidade e inclusão, e que é a metodologia adotada pelo Museu do Futebol, é construir com e não construir para. Então, sempre que a gente for pensar em acessibilidade, vamos conversar com aquela pessoa que o projeto está voltado. Então, se é um projeto voltado para pessoas com deficiência, vamos conversar com as pessoas com deficiência. E a boa vontade, para ter tempo, para poder ouvir o outro, a escuta é fundamental, a boa vontade, o carinho, o afeto. E a lição que ficou de todas as edições do nosso projeto, o acolhimento, saber acolher, saber ouvir, e a partir disso, transformar. Que bacana, né? Inclusão é tema de extrema importância e é recorrente aqui no programa Ressoar. Parabéns ao Museu do Futebol pela iniciativa. E aí E aí